Nossa Senhora Eu às vezes um pouco perdida Parece que as coisas pra mim não vão pra frente Eu moro com a minha mãe Minha irmã do lado Minha filha não mora comigo Eu moro no litoral sul Também me preocupo muito com ela Porque ela gosta muito de aventuras Trabalhar com coisas perigosas E minha mãe também Me preocupo com ela Saúde que não tá assim Muito boa né Mas eu faço o melhor que posso Eu me sinto amarrada Sabe quando eu não consigo Progredir principalmente na minha vida Assim no trabalho É isso aí Eu me sinto assim amarrada Existe uma de força mesmo Atapaiando seus hipoguesos Sabe Você tem tudo pra pogdir Pra crescer e pra avançar Só que tem de muitas usupês O que te tira a paz de filho Que rouba de vocês as energias Sabe Vocês É de muita dedicada É fia que cuida da mãe O céu apalde Sabe negra Vocês tem de uma missão bonita De tá cumprindo bem isso Só que vossa fia Essa teve coragem De fazer coisa que você não tem Eu sei Eu admiro muito Essa gosta de liberdade Com certeza Essa prioriza isso Você também era assim Mas as responsabilidades Mas não vai desadiantar Falar pra você Não se proteger Vai suver de um molhado Porque às vezes é a mesma coisa Você vai continuar se preocupando Correto Mas a gente saiba Mas a gente saiba Que o caminho dessa tá grande Essa vai ser pro mundo grande Eu entendo É como essa amarração Que eu sinto nessa vida Do trabalho No amor Eu praticamente abandonei Eu não tenho isso mais em nada Tem um ex-marido Que me deu muito problema Mas tá no canto dele Que tem a proteção dele Mas infelizmente assim Eu praticamente esqueci Sabe o que você precisa fazer Gente, nega Dentro do caso a seu Pra gente ter mais Higienesia de pogresso Porque é isso que você quer Vocês se sentem De muito de pesa E de como se andassem De um passo pra frente E voltassem demais Vocês tem que pegar Um pires esse Patinho branco Virgem E de colocar pó de café Sem de fazer café Só o pó checo Sabe? E de colocar em cima Do pó de café Uma cabeça de ai Ou esse Faz na sexta-feira Ou de segunda Também já é outro dia Bomge Pode ser segunda Ou pode ser sexta-feira Coloca isso E assim Em cima do amário Esse Da jacuzinha Esse de Desça de lá Esquece isso lá Fazer contagem Isso Todas as coisas ruins É isso mesmo Que eu falei pra você É na lua Essa de segunda Ou sexta-feira Nessa parte Que eu me sinto amarrada Né? Isso é pra trazer progresso Enriquecer Porque você É de um vulcão Que tá já adormecido Entendi E se tem tantas de vida Pra jorrar já E hoje eu vou ajudar você Vou fazer uma firmeza Vou visitar a casuação Pra dirir já E limpar de tudo Você deixa assim? Lógico Eu tenho muita fé Eu acredito Eu peço muito Dias Eu frequento Eu acho assim Maravilhoso, né? Eu acredito muito Já tive muitas Muitas assim Muitas bênçãos mesmo Eu sei Frequentar um bando Eu adoro Olha, Ziniga Que você seja muito feliz, viu? Tá ok Mas muito obrigado, viu? Boa sorte, Ziniga Beijo Cubra-me com seu mando de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura minhas feridas E a dor Me faz suportar Graças a Deus, né? Graças a Deus, ó Pai E aí E aí E aí E aí